E aí, meu amigo, belezinha? Tá, beleza, meu amigo. Tá tudo bom mesmo? A primeira, né? A primeira. Oxê, tudo bom, Chave? Oxê, mexe ar, não precisa que ela chave na Tiringa, rapaz. Me respeita, rapaz. Oxê! Tá me achando com o cara do homem rico. Tá me achando com o cara do homem rico e respeita, rapaz. Tudo na Tiringa, não é, bicho? Ah, Tiringa é um homem rico, rapaz. Ô, Chico, não tá parecendo mais com o povo Tiringa. Você tá mexendo com o cara de rico. Ó, rapaz, eu jurava que era charla, rapaz. Você respeitou a cara do homem rico. É, agora faz com o charme, Chico. Sou fãzão dos caras, rapaz. É, rapaz, você se enganou, cara. Você se enganou. Rapaz, desculpa aí, rapaz, você tava que era charla. Oxê! Esse é o que ele tá doido. Tá, confundindo. Nós, eu com o Tiringa, tô com o charme, mas... Ele não tá doido aqui, não tem que fazer nada. Chamos, nessa altura aqui, tem nenhuma tampinha desse tamanho. Vem o dinho, e é um cabão alto, ele consiga... Não, ele tem que fazer um exame pra ele, ele tá cego. Ou ele tá cego, ou ele tá apaixonado. Ou doido, um, dois, três, ele tá. Mas não, ou ele não tá enxergando direito, ou ele tá apaixonado. É, ou tá cego, ele tá danado. Ele tá... Como é que eu dou uns homens desses, uns homens daqueles?